Vou seguir nosso giro de notícias, depois que o nível do Rio Uruguai diminuiu, o final de semana foi de limpeza em municípios afetados lá no oeste do estado. Quem está chegando com as informações é Diego Antunes, que atualiza tudo pra gente. Fala, Diego Antunes, muito boa noite pra você. Olá, boa noite a você, Márcia, e a todos que nos acompanham. Pois é, tanto o Rio Chapecó quanto o Rio Uruguai, que são os principais que margeiam, principalmente o município de Águas de Chapecó, que é um dos municípios onde o domingo e a segunda-feira ensolarados foram para reconstrução. Lá em Águas de Chapecó nós tivemos aproximadamente mil residências destruídas pelo impacto da chuva de granizo, além de outras tantas de comunidades ribeirinhas que também acabaram ficando alagadas com relação à cheia do rio e também ao assoneamento do rio Chapecó e do rio Uruguai. Bom, nós tivemos também aproximadamente 130 famílias que ficaram desalojadas, algumas já conseguiram retornar para suas casas em Águas de Chapecó, outras tantas devem fazer isso durante a semana, conforme a liberação, inclusive, da defesa civil. Nós também tivemos aí dois dias de limpeza e reconstrução em São Carlos, lá 79 residências ficaram embaixo d'água e aproximadamente 20 estabelecimentos comerciais também foram atingidos pela cheia do rio Uruguai. Por lá, também existe um decreto de situação de emergência por causa do granizo, ou seja, tanto a enchente quanto o granizo também provocaram vários estragos, tanto na cidade quanto no interior. Itapiranga também foi uma cidade que foi bem castigada com relação à cheia do rio Uruguai, que já abaixou bastante, a balsa lá já voltou a operar. Então, nós temos hoje, inclusive, a limpeza foi da Avenida Uruguai, que margeia o rio Uruguai, também vários estabelecimentos comerciais, várias praças públicas e até postos de saúde que tinham ficado interditados embaixo d'água também já devem começar a operar ainda nessa semana. Falando em chuva e estragos, o governo do estado de Santa Catarina, por meio da EPAGRI, está liberando, através do projeto emergencial, sementes de milho para agricultores que, porventura, tiveram a produção afetada com relação à chuva de granizo e também ao excesso de água nas lavouras. A gente vai ouvir o que disse o secretário de Agricultura, Valdir Colato, sobre esse programa de governo. Ele pega, então, essa produção e paga na safra, pode ser em sacas ou equivalente a recursos financeiros, né? Mas ele poderá, então, pagar o ano que vem. Isso ameniza um pouco o custo dessa produção e também ele tem que poder plantar ou replantar novamente a sua safra perdida. Lembrando que o agricultor, para pegar autorização, ele precisa ir presencialmente, tem que ser o titular, o dono da propriedade, no escritório da EPAGRI. O prazo para retirada dessas autorizações é o dia 13 de dezembro. Então, é bom o pessoal se antecipar e já correr para a EPAGRI para pegar e sanar qualquer dúvida e também reaver esse valor em milho para poder replantar e tentar recuperar um pouco dos prejuízos causados, principalmente pelo excesso de chuva na erosão da lavoura e também o granizo que atingiu grande parte das cidades aqui do oeste catarinense e de todo o estado de Santa Catarina. Com certeza. Daqui a pouquinho Danila Bernays vem de Brasília falando da busca de recursos para todas essas cidades atingidas. A bancada federal está bastante empenhada nesse sentido. Mas só daqui a pouco. Obrigada, Diego Antunes, pelas informações. Boa noite.